Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Os servidores do Amazonas do INSS aderiram a greve nacional por melhores salários. Com isso, os serviços relacionados a aposentadoria e pensões foram suspensos nas agências aqui da capital. Decepção na saída. Fizeram empréstimo no meu papel, eu fui tirar o dinheiro, eu pagando 200 reais desse empréstimo, eu não emprestei dinheiro, até agora. Quem procurou uma agência do INSS hoje voltou para casa sem conseguir atendimento devido a greve. Das 25 agências do estado, 11 aderiram a greve. Serviços como pensão e aposentadoria foram suspensos. Apenas o setor de perícia médica continua funcionando. Hoje cedo, os servidores foram até a agência do Aleixo convencer os colegas a pararem. E conseguiram, mesmo com algumas pessoas à espera de atendimento. Nós queremos melhor condição de trabalho para atender melhor a população. Nós não queremos passar 90 dias para atender uma perícia médica. Nós não queremos passar 60 para atender uma aposentadoria. Nós queremos contratação de servidores. A categoria quer um reajuste de 27,5%. Melhores condições de trabalho e contratação de novos servidores. Na situação que o Brasil está levando, tem que melhorar. E só melhora se der condições para os funcionários, para todas as empresas, para toda a refacção. Eles ainda aguardam uma resposta do governo. Por enquanto, não há indicativo de negociação. Além do INSS, o judiciário também está em greve no país. Aqui em Manaus, servidores do Tribunal Regional do Trabalho aderiram à paralisação. Eles querem a reposição da perda do índice da inflação, acumulada durante o ano. E o novo sistema rotativo de estacionamento no centro da capital, Zona Azul, deixou os planelhinhos insatisfeitos. É que o número de vagas vai ser reduzido. 600 flanelhinhos atuam na área central da cidade. Com o Zona Azul, apenas 80 devem ser contratados para trabalhar como monitores. O que gerou muita reclamação. Ficou acertado que seria 200 pessoas. No qual agora nós ficamos surpresos em saber que 30, no máximo 80, trabalhadores irão participar de todo o processo. Do qual, só no centro da cidade, há mais de 600 trabalhadores atuando na área de estacionamento. Por isso, muitos flanelhinhos estão preocupados. Nós temos família para criar, então a respeito de tudo isso, eu quero ver como é que eu vou fazer para me criar meus filhos, como estão pequenos ainda. A Joaquina Buco é uma das quatro vias que receberão o Zona Azul nesta primeira etapa. As outras três são Luiz Antony, Lourenço Braga e Ramos Ferreira, onde o Marcos trabalha. E a possibilidade de ter carteira assinada é vista com bons olhos. Vai mudar muito, porque eu já estou aqui 11 anos e não tenho contribuição de nada. E se eu for carteira assinada, aí já melhora a minha vida, né? O Zona Azul não vai mudar a rotina apenas dos flanelhinhos, mas também dos motoristas. Atualmente, o condutor que estaciona aqui no centro da cidade paga o flanelhinho a R$ 2,00, R$ 3,00 e outros até nem dão nada. Mas a partir da implantação do sistema Zona Azul, de segunda a sexta-feira, das 8h às 6h da tarde, a hora custará R$ 2,45. E cada condutor só poderá permanecer com o veículo em uma mesma vaga por até 3h. Aos sábados, o horário cobrado será de 8h às 5h da tarde. Aos domingos, não haverá cobrança. Alguns condutores não concordam com o novo sistema. Eu acho isso um absurdo, porque a gente não deveria pagar por isso, porque a rua é pública. Fica difícil, porque a gente já paga tudo e a gente vai ter que ter hora ainda para estacionar, para ficar complicado, mano, para a gente. Mas há quem veja um lado positivo. Eu acho que a prefeitura tem que ver as melhorias e as alternativas para que venha diminuir o fluxo de carros congestionados aqui. A concessionária Amazônia vai gerenciar o Zona Azul. O prazo para a implantação da primeira parte é de 90 dias. Até lá, o sistema de estacionamento rotativo ainda vai causar muita polêmica. Até porque você que depende daqui do seu setor de trabalho, como é que vai ficar se a gente não for contratado? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.